Parece que Priyanka Chopra tem uma vida perfeita com sua nova filha, mas será que é tudo uma mentira? Durante toda a sua carreira, Priyanka evitou perguntas da mídia sobre sua aparência e seu suposto caso com o astro de Bollywood, Sharuki Khan. Eu não vejo a necessidade de falar sobre esse assunto. Priyanka foi para os Estados Unidos para escapar de toda essa pressão. Mas quando ela começou a namorar Nick Jonas, 10 anos mais novo, muita gente achou que ela só estava usando ele. O amor de Priyanka por Nick não é real. Um artigo diz que ela é uma oportunista. Mas ela chegou ao limite quando falaram de sua filha. Ela nem deu à luz a sua filha. Eu não sabia como reagir. Será que Priyanka vai finalmente parar de se esconder e contar a verdade? Por que seu pai colocou grades na sua janela? Dava medo. Vários garotos me seguiam até em casa e um deles pulou na minha sacada, no meio da noite. E por essa razão, meu pai ficou muito brabo e botou as grades. Ele também confiscou todas as minhas calças jeans e me falou que eu só podia usar trajes indianos. Eu me sentia muito estranha quando era adolescente. Eu não tinha confiança nenhuma e tinha uma autoestima muito baixa. Durante muito tempo, Priyanka se sentiu insegura com sua aparência. Então sua mãe a inscreveu num concurso de beleza, esperando que isso ajudasse. É verdade que sua mãe te inscreveu num concurso sem te contar. Minha mãe enviou fotos minhas tiradas em casa. Eu fiquei tipo, como você pode enviar essas fotos tão feias? Com medo de revelar sua insegurança, Priyanka tentou mostrar uma imagem perfeita. Quando participei do Miss India, eu não deixei ninguém ver que eu estava assustada. Fingi até conseguir. E ela chamou a atenção de um dos maiores astros de Bollywood. Estou tão tenso quanto você. Fico nervoso quando vejo tanta beleza. Priyanka Chopra e o grande ator Shah Rukh Khan estão trabalhando juntos no filme Dom. À medida que a amizade de Shah Rukh Khan e Priyanka crescia, a mídia questionava a proximidade deles. Será que Priyanka está tendo um caso secreto com Shah Rukh Khan, que é casado? Eles até foram vistos juntos às três da manhã. Case comigo. Case comigo. Case comigo. Esse é o meu casaco de aeroporto. Era de um ex-namorado. E foi aí que todo mundo juntou as peças e percebeu que era o casaco do Shah Rukh Khan. A mídia atacou Priyanka e ela ficou em silêncio, mas Shah Rukh Khan foi em sua defesa. Para mim, o que mais me incomoda é o fato de uma mulher que trabalha comigo ter sido muito questionada pela mídia e não ter recebido o respeito que merece. Ela é uma das amigas mais próximas que tenho e as pessoas se precipitam em rotular as coisas. Mas o silêncio de Priyanka fez aumentar a atenção da mídia sobre ela. Será que Priyanka fez cirurgia para ter um nariz perfeito? Segundo informações, ela teria feito sua primeira plástica no nariz antes de iniciar sua carreira. Seu nariz é original? Sim, ele é assim. O nariz dela mudou muito. Ela está claramente mentindo. Isso é muito estúpido. Esses rumores são falsos. Recebo tantas opiniões das pessoas, opiniões boas, ruins e péssimas, e poderia me sentir muito mal com isso. A indústria estava meio que me deixando de lado. As pessoas não estavam mais me chamando para trabalhos e eu estava cansada dessa politicagem. Priyanka foi para os Estados Unidos para deixar o passado para trás, mas mal sabia que encontraria o amor de sua vida. Eu a conheci numa festa do Oscar. Eu me ajoelhei e perguntei a ela onde ela esteve toda a minha vida. Eu não estava procurando um relacionamento naquela época. Eu estava com muito medo de me machucar. Eu crio essas barreiras emocionais. E quando eu gosto mesmo de alguém, elas ficam ainda maiores. Eu estava animada para ter um tempo a sós com ele. Eu senti borboletas no estômago. Foi uma sensação que eu não sentia há muito tempo. Eu já estava com 35 anos. Eu pensava em casar e ter filhos. Ele tinha 25. E eu não sabia se ele queria a mesma coisa. Nós mal nos conhecíamos, mas sabíamos que havia algo que nos fazia querer ficar juntos. Priyanka achou que estava finalmente livre e feliz. Até que a mídia a atacou de novo. Ela está namorando o Nick Jonas. Ele tem tipo uns 11 anos de idade. O amor de Priyanka por Nick não é real. Um artigo diz que ela é uma oportunista. Eles são nojentos juntos. A Priyanka é lésbica. E ela cuida dele como se ele fosse um bebezinho. Isso te machucou? Isso sempre me atinge. Sim, todas essas críticas e o fato de que meu trabalho faz com que eu fique muito exposta a tudo isso. Tudo o que eu digo, minha casa, minha família, tudo é observado. Você precisa se proteger. E comecei a fazer isso há anos. Priyanka tentou ignorar as críticas e focou em começar uma família. Priyanka e Nick se casaram oficialmente. Estou ansioso para ter uma parceira. Ter alguém para compartilhar sua vida é algo incrível. Ele é realmente tudo o que uma garota sonha. Meu marido é o homem mais bondoso, generoso e amável que conheço. Mas então, o que deveria ser um momento mais feliz de suas vidas, se transformou em um pesadelo. A filha de Priyanka e Nick, Malti, foi hospitalizada após nascer prematura. Eu fiquei em silêncio. Quando eu ouvi isso, eu não sabia na hora como reagir, nem o que fazer. Lembro que o Nick me abraçou e eu perguntei a ele o que eu devia fazer naquela hora. E ele falou para entrar no carro com ele. Nós fomos até o hospital. Ela ficou internada cerca de 110 dias. E eu percebi, muito cedo, que eu não tinha o luxo de ter medo, de ficar assustada ou de me sentir fraca. Pois ela estava muito assustada e precisava de mim. Ela não conseguia chorar, nem se comunicar. Pois ela estava com vários tubos pelo corpo e mal dava para ver seu rostinho. Tiveram muitos momentos assustadores, mas eu e o meu marido sempre nos ajudamos. Ver minha filha passar por tudo aquilo me deu uma razão para não levar minha vida tão a sério e não achar que uma pequena crise é o fim do mundo. E depois de quase perder sua filha, Priyanka percebeu que precisava ser um bom exemplo para ela e mostrar que a verdadeira força está presente em sua vulnerabilidade. Eu me sinto muito insegura e nunca falei algo tão pessoal em toda a minha vida. Eu nunca me abri de verdade para a mídia. Eu sempre compartilhei somente o que quis da minha vida pessoal e nada além. Pareço forte porque meus pais me criaram para ser uma mulher forte. Mas isso não significa que eu não seja vulnerável, que eu não tenha dias em que me sinto triste ou estressada. Apenas escolho não mostrar publicamente. E ela finalmente encontrou coragem para se manifestar e falar a verdade sobre antigos boatos. Eu tinha 18 anos e ganhei um mismundo. Eu estava em Londres e estava com uma sinusite intensa, passando mal e com muita dor de cabeça. Então eu fui ao médico e essa parte do meu nariz quebrou durante a cirurgia. As pessoas acham que foi uma coisa que fiz que deu errado. E tem muitos boatos sobre como eu mudei meu rosto. Não tem como, no mundo, você conseguir agradar todas as pessoas. Alguma pessoa sempre terá um problema com você. Prianta então decidiu não deixar a opinião dos outros afetá-la. E escolheu focar em sua família e seus entes queridos. Aqui está minha filha, feliz, sorridente e saudável. E eu me sinto tão abençoada. E o meu marido é o meu maior incentivador. Ele é o homem mais seguro com quem já estive. Ele fica extremamente empolgado com as minhas vitórias. E a melhor vindança para as pessoas que disseram que eu não pertencia aqui é me sentir bem. As decisões que estou tomando são minhas e não são definidas por outras pessoas ou pela validação que eu precisava quando era mais jovem. Quando encontro seu poder, você consegue se dar bem em qualquer coisa que escolher. Só precisa da confiança que está dentro de você. E aí E aí E aí